A Comissão de Turismo debateu na última quinta-feira a importância dos imigrantes no fortalecimento gastronômico da capital. Foram ouvidos a chefe camaronesa Melanito Bilhá, proprietária do Bius Gastronomia Africana, e o chefe peruano Oscar Vázquez Solís, dono do pisco de cozinha peruana. O objetivo da Comissão de Turismo foi debater o papel dos imigrantes no enriquecimento do legado gastronômico da capital e fortalecer culturas culinárias pouco difundidas. Isso porque, apesar de ter estabelecimentos reconhecidos em rankings internacionais, restaurantes de diferentes localidades como África, América do Sul e Ásia, ainda são pouco conhecidos e explorados na cidade de São Paulo. Na verdade a gente mostrou o retrato da cidade de São Paulo, né? Os imigrantes, a importância dos imigrantes, não só no setor da gastronomia, mas o que nós trouxemos aqui hoje. Foi isso com os convidados representando aqui a gastronomia africana, a gastronomia peruana. Eu falei um pouco também das origens de cada um de nós, né? Dando o meu exemplo. Parte da minha família por parte de mãe japonesa, também a parte do meu pai portuguesa com espanhol. Então é a grande diversidade que nós temos na cidade de São Paulo. Isso se traduz também para esses nossos setores que a gente discute aqui nessa comissão. Na reunião, a chefe Melanito Bilhá, proprietária do restaurante Bius, chamou a atenção para a necessidade de difundir a gastronomia e a cultura africana no país, tendo os africanos como protagonistas. Porque não tem alguém que consiga falar melhor de nós mesmos que não fosse nós mesmos. Então os negros brasileiros precisam se enterrar nessa questão e trazer mais informação sobre a cultura africana e a cultura negra brasileira, que é praticamente ligada. E precisamos também criar várias ações, entendeu? Porque o que eu vejo aqui? As ações sobre a cultura africana, sobre a gastronomia africana, são ainda muito poucas. Já o chefe Oscar Vázquez Solis, do restaurante Pisco, disse que apesar da recente ascensão, ainda há um enorme potencial de crescimento da gastronomia estrangeira em São Paulo, em especial a peruana. Agora, felizmente, a gastronomia peruana está bombando aqui, como se fala, aqui no Brasil. E com muitas expectativas de que tenha mais restaurantes peruanos. Porque se vou dar um exemplo, em Chile, que é um país, digamos, pequeno em comparação com o Brasil, tem 1.200 restaurantes peruanos. E aqui nós chegamos a 150 restaurantes peruanos, em todo o Brasil. Então, imagina todo o trabalho que temos que fazer ainda, né?